meus queridos e queridas hoje nós vamos falar aqui do Motorola Edge 30 Pro fazer um review desse aparelho que foi lançado há pouco tempo aqui no Brasil como topo de linha da Motorola equipado com Snapdragon 8 Gen 1 é um celular muito rápido com 12 giga de RAM né veio aí para bater de frente com a linha da Samsung os Galaxy S22 que também estão equipados com o Snapdragon 8 Gen 1 e é legal a gente ver a Motorola trazendo esse tipo de aparelho para o Brasil é claro que ele não é barato foi lançado por 6.499 mas você já encontra ele pelo seu 5.400 e pouco ou seja mil reais mais barato aí que o preço do lançamento mais deve cair ao longo do tempo e você vai me perguntar Becker vale a pena eu pagar este valor neste aparelho da Motorola é um aparelho de bom que que ele tem de bom que que ele tem de ruim né que ele fica devendo e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo ele tem sim coisas muito interessantes mas vai depender muito do que que você espera deste aparelho tá pelo preço dele a gente vai ter que fazer uma análise realmente mais crítica aqui porque afinal de contas não é barato né gente o aparelho lançada 6.499 tem que fazer sim certos requisitos em todas as categorias boas câmeras boa tela bom processador e a gente vai falar disso aqui antes de começar o vídeo eu já vou dar a dica para você eu vou deixar o link na descrição dele aqui para vocês o melhor preço que a gente encontrar mas para você encontrar o melhor preço o melhor é você utilizar o BTEC PagMenos que a nossa ferramenta para você economizar online tá bom link tá aqui na descrição do BTEC PagMenos são mais de 100 mil pessoas utilizando é uma ferramenta que tem testador automático comparador de preço histórico de preço diversos recursos e você também tem para o seu celular a nossa ferramenta e além disso se você quer economizar mais ainda não esquece de seguir o nosso grupo de ofertas no telegram que está aqui na descrição basta você clicar e já sair aí seguindo para buscar para buscar não para encontrar as melhores ofertas tá bom a gente vamos lá seguinte eu fiz um vídeo de unboxing já com impressões desse aparelho e lá no primeiro vídeo eu não tinha todas as informações ainda porque ele não tinha sido lançado oficialmente agora ele já foi lançado né a gente já sabe o preço já dá para a gente falar um pouco melhor de certos pontos do aparelho uma coisa que eu queria destacar é que a Motorola disse que ela vai dar dois anos de garantia para esse aparelho isso é bem legal isso é uma coisa que a gente não vê as empresas normalmente fazendo principalmente para celular que é um aparelho que as pessoas costumam até trocar mais rápido e tudo mais então são dois anos de garantia que você tem isso é bem legal o ponto para Motorola mas em contrapartida eles vão dar dois anos só de atualização de Android e três anos de segurança então você tem aqui o Android 12 você vai ter o Android 14 aí depois parou eu acho uma pena porque a gente já tem algumas empresas como a Samsung que davam três anos e agora estão dando quatro anos então o que que a Motorola fez em vez dela dar três anos aumentar para três anos a atualização que antes era um um ano só mesmo para o aparelho topo de linha ela deu dois anos mas ela deu dois anos de garantia física do aparelho e manteve pelo menos três anos de segurança então não é o melhor dos mundos mas ainda assim ela deu uma outra vantagem digamos assim que a Samsung não está dando ficou meio que não elas por elas em termos sistema mas você tem uma vantagenzinha né se você é bem razoável para o aparelho apresentar algum problema você já vai ter a garantia tá então esse é um ponto que eu queria destacar agora vamos falar do preço é um valor caro 6499 a gente vai ter que exigir sim bastante coisa desse aparelho só que tem um detalhe gente as empresas sempre lançam mais caro e depois já caiu preço tanto que ele já lançou meio que com desconto você já encontrava por cinco mil e pouco e ao longo do tempo esse aparelho deve cair mais ainda o preço quando esse aparelho tiver que você vai ficar na faixa de seus quatro mil reais já começa ficar bem interessante aí até muda um pouco a história que a gente tem que você vai ter um monstro em termos de desempenho na mão então vamos começar falando do processador dele eu já trago outro generation one que é o processador mais topo de linha que a qual contei no momento que que você tem que que você ganha aqui com isso jogos rodando no máximo processamento super rápido no seu dia a dia para usar o sistema operacional tudo roda muito fluido aqui você não vai ter problema nenhum de nada são 12 giga de Ram é um celular muito fluido muito agradável disse disse utilizar tantos para jogos que roda tudo super bem carrega super rápido e a gente tem uma tela de 144 hertz de atualização então eu sou uma é uma tela muito boa que tem aquele refresh rate né bem rápido é um celular bem fluidão e os jogos são muito agradáveis se jogar aqui gente é um dos aparelhos dos assim desses últimos tempos que eu mais tive prazer em jogar aqui porque é tudo muito rápido muito fluido e a tela dele tem um bom tamanho é uma tela de 6.7 polegadas ela chega é quase um 6.8 pelo que a gente tem aqui de specs mas é um bom tamanho de tela não é pequena e é uma tela P ou LED tá é uma resumida uma tela tem um bilhão de cores taxa de atualização muito boa o brilho é médio não é um dos melhores aparelhos mas chega ali aos seus 800 nits de brilho pelo que a gente tem aqui de especificação que é um brilho já razoável mas a gente já tem aparelhos como o Galaxy S22 Ultra atingindo 1.700 nits de brilho então o que que significa isso que a Motorola fez algumas concessões aqui ela economiza em alguns pontos para poder entregar um aparelho um pouco mais barato mas é uma tela com suporte HDR10 uma fidelidade de cores uma fidelidade muito boa e uma fluidez muito boa então a experiência audiovisual que você tem aqui vai ser ótima tá é claro que não vai ser tão boa quanto um aparelho quanto quanto por exemplo com o S22 Ultra que a Samsung domina essa tecnologia fabrica essas telas mas ainda assim tá longe de ser um aparelho que você vai falar em deixou deixar não é uma tela muito legal com bom tamanho muito boa para você visualizar conteúdo eu gostei demais aqui da experiência de uso né da fluidez desse aparelho e 144 Hertz é acima da média do que os concorrentes oferecem a gente vê normalmente 120 Hertz então você tem aqui uma tela muito fluida para rodar os seus jogos com um hardware que acompanha tudo isso e só para fazer um adendo gente para fechar a questão da tela ela vai contar com Gorilla Glass 3 de proteção então já é um ponto aí que tem uma certa economia porque a maioria dos aparelhos hoje em dia a gente vai tá para eles da Xiaomi vindo com Gorilla Glass 5 tipo Redmi Note 11 tem essa proteção então eu acho que esses cuidados a Motorola poderia melhorar um pouquinho é uma coisa que talvez não custe tanto para a empresa e dá uma um acabamento melhor para o usuário final né de Gorilla Glass 3 para 5 já são duas gerações a gente já tá no Victus que seria praticamente um Gorilla Glass 7 se a gente for olhar tem já tem o Victus Plus que é o 7 Plus digamos assim o 7 mais então é uma coisinha que pega um pouco mais um aparelho que tem uma traseira de vidro fosca é muito bonito essa traseira dele ele é bem acabado tá mas ainda assim algumas concessões deixa um pouco a desejar o corpo é de plástico né polímero como as empresas dizem que basicamente é plástico então não é um aparelho feio que você olha que vai te passar uma má sensação de qualidade mas por esse preço a gente espera sim o acabamento de vidro como nós temos aqui e corpo de metal né gente um corpo de alumínio talvez com uma proteção de Gorilla Glass 5 melhor aqui na frente não temos também IP68 então é um outro ponto do aparelho que deixa um pouco a desejar a gente vai ter aqui uma proteção Splash Proof né que é não é nem Splash Proof é um ela é repelente a água tá water repelente design então o design para repelir água mas ele não tem uma certificação como IP68 isso eu até entendo é uma coisa que pesa assim no peso final do preço final do produto mas a Motorola não costuma colocar IP68 nos seus aparelhos topo de linha ela prefere colocar gastar um pouco mais em outras coisas economizar nessa parte que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não veem ou nem sabem que tem e aí ela entende que é uma parte boa para se economizar isso eu até entendo um pouco mas assim algumas escorregadas nesse sentido da questão dos materiais eu nem diria na estrutura no acabamento do aparelho porque eu acho o aparelho bonito traseira de vidro ele é bem bonita a com esse vidro fosco ficou muito legal o logo a câmera que tem esse design meio arredondado aqui vai de gosto mas de forma geral eu acho um aparelho muito bonito muito equilibrado confortável para se utilizar também ele é curvado aqui na parte de trás na lateral do do aparelho só que a frente dele é a tela reta ele não tem a tela curvada então é tela reta com traseira curvada o que dá uma ergonomia muito boa o conforto ao segurar o aparelho para você utilizar ele no seu dia a dia falando agora de bateria nós temos aqui 4.800 mil amperes hora é uma bateria um pouco menor do que o modelo que foi lançado na China que tinha 5.000 mil amperes hora não sei por que essa diferença não vai ser algo tão gritante para uso né assim a diferença que você vai sentir no dia a dia mas poderia ser 5 mil mil amperes a hora mas tem uma vantagem aqui que a Motorola tá fazendo ela tá entregando o carregador de 68 watts que carrega o aparelho super rápido né de acordo com a gente tem informações oficial é mais ou menos em torno aí de 35 minutos 100% da bateria é bem rapidinho e nós temos aqui fone de ouvido já USB tipo C que não é comum vir hoje em dia nem carregador tá vindo mais na para eles topo de linha e o cabo USB tipo C para USB tipo C para você poder carregar seu aparelho então em relação a isso aí vem a capinha também tá gente toma Motorola ela tá te dando isso digamos assim ela não tá abrindo mão como outras empresas fazem que você paga caríssimo no aparelho e não vem nada isso foi ponto para Motorola gostei de ver agora vamos falar de um ponto aqui que são as câmeras né gente é que que acontece a gente tem aqui três câmeras duas de 50 megapixels que vai ser uma ultra-wide bem abertona uma mais fechada que a principal e uma câmera de 2 megapixels para profundidade de campo na câmera frontal a gente vai contar com 60 megapixels o aparelho ele filma em 4K já com suporte HDR HDR 10 Plus isso é bem legal então você consegue captar aí um bilhão de cores na filmagem isso é muito legal e eu gostei da qualidade da filmagem que eu vi aqui nos testes que a gente fez achei que as cores tão boas o HDR tá bom a exposição tá boa a filmagem no celular está Ok não sei que para ainda aparelho a outros aparelhos como iPhone como s22 mas está já melhorando sim né está com um step acima dos outros aparelhos da empresa só que as câmeras o que que eu senti gente lembrando agora que a gente tá falando de um aparelho que custa foi lançado por seis mil reais a câmera principal é boa tá ela se sai bem em boas condições de luz é uma câmera que tem uma resolução interessante eu gosto da forma que a Motorola trata as cores e tudo mais só que a câmera ultra-wide ela tá precisando assim a Motorola precisam fazer um túnel nela dá uma regulada porque quando você compara a ultra-wide com a principal você tem diferenças às vezes muito grandes de temperatura de cor de balanço de branco então você tira uma foto o né com a câmera mais aberta ali de uma paisagem a ultra-wide você vai ver que a grama tá às vezes um pouquinho mais apagada a imagem tá um pouco mais sei lá um pouquinho mais é com mais contraste com uma cor menos viva aí você tira com a câmera outra com a câmera principal a foto sai mais quente com as cores mais vivas mais saturadas então parece que são duas câmeras diferentes e isso é questão de você fazer um túnel ali de vocês fazer uma é um ajuste fino nas câmeras então a Motorola precisava ter caprichado mais nisso porque afinal de contas é um aparelho que custa mais caro e deve entregar um desempenho a par do seu preço então acho que tem coisas ainda para se melhorar nas câmeras traseiras a câmera macro funciona na câmera ultra-wide também tá ok mas acaba o destaque ficando para a câmera principal que se sai bem mas não é comparável ainda a câmeras de celulares topo de linha eu acho que a câmera ficou um step abaixo a Motorola economizou um pouquinho aqui não é uma câmera ruim mas quando a gente olha outros aparelhos da categoria dessa faixa de preço tá gente eu não acho que é uma câmera que vai incomodar para usuários que tiram fotos normais no dia a dia mas quem tem foco em câmera ainda a Motorola fica um pouco para trás nesse sentido tá gente câmera frontal dele 60 megapixels é uma cara boa eu gostei do que eu vi bom HDR eu gosto que é um bom nível de detalhe eu gosto que a Motorola faz com essas câmeras frontais aqui deles eu acho que eles têm melhorado bastante e você tem um bom nível de detalhe então a câmera frontal é bem legalzinha tá se você usa mais self você vai estar bem atendido aqui mas já as câmeras traseiras ainda não chegamos lá tá infelizmente E aí o que que acontece quando a gente olha isso a gente vê que o aparelho ele tem um lado muito forte que é o desempenho essa tela muito legal dele o celular super rápido com carregamento muito rápido muito bem estruturado na parte de hardware e na parte de audiovisual né porque ele tem essa tela bonita com áudio estéreo e já com suporte Adobe Atmos então o áudio também é bom mas não é acima dos concorrentes topo de linha pelo que eu percebo mas não é um falante ruim de forma alguma tá é um falante bem legal bem bom mas as câmeras ela já fica um pouco para trás então é aquilo quando o preço dele cair tiver talvez um pouquinho melhor é um aparelho que é interessante se você tiver pensando mais em eu quero um aparelho bom robusto em hardware com bom desempenho mas eu não ligo muito para câmera eu quero fotos boas mas eu não sou o neurótico das câmeras entendeu porque daí você vai ter um ótimo do aparelho na sua mão com um belo de um custo-benefício porque a gente não pode esquecer que os aparelhos deve que entregam esses celulares esse tipo de desempenho aqui no Brasil tão custando na faixa a gente não são 78 mil reais você tem aparelhos nessa faixa de preço então quando ele cai para os os seus quatro mil reais ali é metade do preço e se você olhar agora ainda assim ele já está mais barato tá então é um aparelho que sim ele é competitivo mas ele precisa ainda ter um preço um pouquinho reduzido tá falando do sistema operacional a gente vai ter aqui o sistema que a própria a Motorola utiliza é o Android 12 e ela utiliza mais UX que é um sistema dela customizado mas que puxa para um Android puro para uma experiência de Android mais limpinho tá bom você tem opções de personalização que você consegue aqui no próprio aplicativo da Motorola você pode entrar na parte de personalização e você seleciona fontes ícone a gente vai mostrar algumas demais para vocês o layout as cores é forma dos ícones você pode mudar então isso é uma característica do Android 12 que traz o sistema material e um que é um sistema operacional que vai trazer mais as características da pessoa para o celular e você tem essa opção de customização além de todas aquelas coisinhas que a Motorola tem de você balançar o celular e ligar a câmera né de você poder girar o aparelho é perdão ele ligar a lanterna e você girar o aparelho ele ligar as câmeras que a Motorola já tem há muito tempo então é um sistema para quem gosta de um Android mais puro entre aspas com pequenas customizações que deixa um celular mais com a sua cara eu gosto bastante dessa pegada mais clínica Motorola tem aqui e o aparelho tá muito rápido no uso gente assim tudo roda muito fluido multitarefa vai tudo muito bem com essa tela então você vai estar aqui para utilizar o celular no dia a dia muito bem atendido e também para utilizar todos aplicativos pesados que você quiser edição de foto edição de vídeo jogos porque a gente tem aqui realmente um celular parrudo né com um bom hardware falando um pouquinho de conexão que é muito importante a gente não esquecer disso ele já esse celular ele já suporta gente wi-fi 6e que é um protocolo de wi-fi 6 mais avançado do que o wi-fi 6 ele tem uma banda mais né a banda de 6 GHz ele já tem Bluetooth 5.2 é um celular super moderno em termos de conexão já tem suporte a 5g então nesse sentido ele é a prova de futuro você vai ter o melhor da conexão aqui seja a conexão móvel ou conexão é via o wi-fi porque ele já suporta os protocolos desde que é claro você tenha um roteador que tem esse suporte também beleza então de forma geral é um aparelho sim de respeito que a Motorola tem aqui é um aparelho que traz muita robustez no hardware câmeras Ok para utilizar dentro ele não é uma câmera que vai ser comparável intermediário digamos uma câmera ruim como intermediário não não ela é melhor do que que é isso mas não está a par dos topos de linha mas ainda assim a Motorola te dá muitas outras vantagens por um preço mais competitivo então se você se isso te agrada é sim um prato cheio para você dar uma olhada eu fico feliz de ver a Motorola trazendo esse tipo de produto para cá para o Brasil porque as empresas têm fugido normalmente de trazer esses aparelhos tão caros assim com processadores topo de linha porque elas sabem que realmente o preço fica mais alto e aí a margem para trabalhar no produto é mais difícil mas ainda assim esses aparelhos caem ao longo do tempo esse toma se torna uma opção muito interessante beleza galera então só é um celular legal que precisa ter seu preço um pouco equalizar ainda mas que não deixa nada opa ficou de ponta-cabeça só de ponta-cabeça mas que não deixa nada a desejar para quem procura o máximo de desempenho aí é o celular bem setado para jogos desempenho tudo mais beleza meus queridos queridos é isso aí não se esqueçam de checar o link na descrição se você tiver interesse a gente vai deixar aqui o link do obtec PagMenos para você procurar o melhor preço do Ed30 Pro e a gente se vê também nos próximos vídeos eu sou o Becker valeu e tchau tchau galera